Deixa eu, deixa eu cumprimentar aqui o, deixa eu cumprimentar o Romero, Adrô, só um segundinho, só cumprimentar ele que tá um tempão na luta ali, pra conectar. Agora deu certo, ele, Perito, seja bem-vindo, Romero, só dá um, um, um clique aí no seu microfone, ah, já tá pronto, tá habilitado, é isso? Boa tarde, amigos. Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom, demais. Boa tarde. Ah, não, não acredito. A coisa está feia aí, hein, Romero, não pagou a internet, né? Italiano, virou ideia. Não, 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 eu estava esperando que vocês mandem pra mim o ID para ingressar no... Não, a gente, a gente tinha certeza, Romero, que o problema tava aqui, eu tinha certeza que a incompetência é do nosso estagiário, barra produtor, brincadeira, mas que bom que você já tá com a gente, e você chegou numa hora boa. Estamos aqui falando do Cruzeiro, da situação do Cruzeiro, eu tenho certeza que pelo carinho já demonstrado pela equipe, pelo respeito que você demonstrou, vestindo a camisa do Cruzeiro, certamente você tá acompanhando as informações aí que não são nada boas. O Adroaldo acabou de trazer uma notícia de mais uma bomba aqui, mais uma dívida gigante que o Cruzeiro vai ter que pagar. Como é que você, vendo daí, e por ter passado aqui, Romero, você vê a situação do Cruzeiro, é... Dava pra imaginar, naquele período que você tava aqui, que a coisa chegaria nesse ponto, Cruzeiro rebaixado, devendo todo mundo, todo dia uma bomba explodindo, problema de gestão, problema na justiça. Como é que você analisa isso? Como é que você vê esse momento do Cruzeiro? Com base naquilo tudo que você viveu, que você viu, estando aqui? Bem, a verdade, primeiramente, quero cumprimentar todo mundo aí, que está acompanhando nós, e vocês que estão aí com nós. É um prazer pra mim estar falando com vocês, e pedir desculpas se eu não consigo falar bem o português, já... Não, tá muito bom. Humildão também não. Então... A maioria aqui não fala. Bem, a verdade é que eu fiquei muito triste quando aconteceu que o Cruzeiro caiu para a Serie B, né? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Quando eu saí, a gente tinha saído da Libertadores, mas ainda continuava na semifinal da Copa do Brasil, e o Brasileiro estava ainda começando, então tinha muito pela frente, e eu nunca imaginei que ia acontecer isso aqui. Sim, eu fico muito triste, e a verdade é que quando eu saí do Cruzeiro, a situação não estava muito ruim assim, como está agora, né? Ou como foi depois de que eu saí. Sim, é verdade que a gente estava um pouco atrasado com o salário, mas acho que era... Não estou lembrando bem agora, mas não sei se um mês, um mês e pouco, que a verdade não é muita coisa, né? Eu sei que o ideal seria que o salário tenha o dia, mas tinha outras coisas que vinha acontecendo, então era normal que o clube atrasse um mês o salário. Então, a verdade é que eu fico muito triste, surpreendido até agora com as coisas que vêm acontecendo, tem muitas coisas que eu fiz também para sair, que a verdade é que eu posso falar aqui tranquilamente, porque não tenho nada para esconder de ninguém, eu abri mal também de um dinheiro que o Cruzeiro devia para mim, para tentar ajudar o clube também e não prejudicar mais ainda do que venha acontecendo. E eu fico muito triste, fico muito triste pelo que aconteceu, nunca imaginei e espero que consiga resolver tudo pronto para que o Cruzeiro volte a ser o time, o clube que era, né? É isso, Romero. E como é que está na Argentina aí? Tudo parado, alguma ideia de quando o futebol pode voltar aí na Argentina, Romero? Ou nada, ainda tudo muito na especulação? Bem, ainda a gente está aguardando que o presidente, né, primeiramente tire essa quarentena obrigatória que estamos passando aqui na Argentina, porque aqui é obrigatório a quarentena. Eu acho que o presidente nosso está atuando muito bem e pelo que a gente fala com o sindicato dos jogadores aqui do futebol, com também com o nosso treinador, com o pessoal do Independente, conseguimos conversar e a gente sabe que isso aqui vai continuar pelo menos um tempo mais e com certeza o futebol é uma das últimas atividades que vai voltar a funcionar normalmente. O futebol, acho que também a escola, vai ser uma... hoje não é prioridade, porque a saúde é muito mais importante. Então, eu acho que pelo menos até hoje estamos na abril, julho, talvez, pode voltar ou mais para frente também. É, mas alguém quer fazer pergunta? Por favor, Adolfo, se você quiser concluir também a informação do Cruzeiro e já deixo aqui o espaço aberto para os companheiros também fazerem as perguntas. Então, bora lá. Bora lá, seu Gilberto. Então, só concluindo, Gilberto, o Cruzeiro, então, tem essas contas, né, essas cobranças da FIFA que vão começar a chegar para valer mesmo essas mais pesadas. Agora a partir do mês de maio. Beleza. Agora falando com o Romero, eu já tinha até combinado com ele, né, Romero? Ia rolar aquele assado em novembro lá, enfim. Só que aí, do jeito que o negócio deu uma sazedada, Gilberto, está complicado para poder viajar. Se quer sair de casa para trabalhar. Isso, faz a pergunta para ele e ele vai responder na volta do nosso intervalo. Tá? Combinado? Beleza. Tranquilo. Combinado, Romero, é o seguinte, mesmo com o estudo aí que você está vendo, com o estudo já está passando, a gente sabe aí do seu carinho pelo clube e já aconteceu de um argentino dizer que ia voltar para o clube, que ia voltar futuramente para o clube que voltou, que é o Ramp, né, o Sorim. Isso passa pela sua cabeça também, por essa ligação que você tem com o Cruzeiro, enfim. Aí depois você responde para a gente. Isso, Romero vai responder na volta do intervalo que é rapidinho, viu, Romero? Um segundinho só. Isso aí, ó. E a gente já volta. Só pagar umas continhas aqui, a gente já volta com o Lucas Romero, nosso convidado hoje, especial na live aqui do 98 Futebol Clube. Ele vai falar se passa pela cabeça dele e voltar um dia para o Cruzeiro. noventa e oito Futebol Clube. Ah? Isso, dez anos de noventa e oito Futebol Clube para uma sexta-feira mais do que especial, né? Hoje estamos batendo um papo com El Perro, Lucas Romero, ex-volante do Cruzeiro, ao vivo com a gente direto da Argentina. Ô, Robertão, vamos falar da FUMEC agora, Robertão? Vocês sabiam que oitenta e cinco por cento das profissões de dois mil e trinta ainda nem foram inventadas? É isso, Roberto? Ah, Gilberto Campos, mas é demais, rapaz. Os outros quinze por cento devem ser as posições do futebol, né? Tem time que até hoje joga com quatro, quatro, dois em pleno dois mil e vinte, vinte aí, torando aí pra cima dos outros dois mil e trinta. Que coisa, hein, Robertão? Diferente de alguns técnicos do futebol brasileiro, alguns muito acomodados, né? Você não, você precisa se modernizar e por isso tem que conhecer os cursos presenciais de pós-graduação que a FUMEC oferece, olha. São cursos nas áreas de tecnologia da informação, engenharia e arquitetura, psicologia e saúde, gestão, aviação e comunicação também, Roberto. É, e se você quer estar preparado para o mercado do futuro, a FUMEC é o seu lugar. Interessou, né? Oi, Gui, tá aqui olhando o que eu posso fazer. O Miltão, então, nem se fala. É, aprender alguma coisa, né, Miltão? Inscreva-se em pós.fumec.br Pós-graduação FUMEC dois mil e vinte, o futuro que se prepare pra você. Ô, Romero, o Adrô fez uma pergunta na ida. Repete, por favor, Adrô, pra quem tá chegando agora, quem tá ligando o rádio agora, pro Romero responder. Vamos lá, seu Gilberto. Eu perguntei pro Romero se de fato passa pela cabeça dele, enfim, se existe de fato essa possibilidade de um dia, né, partindo dele aí, voltar a vestir a camisa do Cruzeirão Cabuloso. Bem, com certeza, né, a gente tem muito carinho pelo clube, pela torcida, por todo o pessoal que trabalha aí no Cruzeiro, a gente tem um carinho muito especial, muito grande, acho que isso aqui é muito, né, que assim como a torcida gosta de mim, eu também gosto muito dele, eu sempre falei que quando eu cheguei ao Cruzeiro, o pessoal que trabalha no Cruzeiro, meus companheiros também, mas a torcida me abraçou, me apoiou e isso aí aumentou muito o meu carinho por eles. E mesmo quando eu saí lá, foi uma decisão muito difícil, mas minha família, minha mulher, hoje a Rufina, minha filha, que eu já coloquei a camisa dela, que tem o nome da Rufina, do Cruzeiro e tirei foto também, com certeza tem muito carinho, a gente continua apoiando o time daqui da Argentina, sempre vendo todos os jogos, quando a gente não consegue ver, mas acompanhamos pelo Twitter, pelo Instagram e eu não quero falar agora, vou voltar amanhã, mas com certeza eu vou voltar. A gente conversa muito com minha mulher e temos vontade, mas na hora certa, quando Deus acha que seja o tempo de voltar, eu vou voltar e continuar defendendo a camisa do Cruzeiro. Ô Romero, Igor, beleza velho? Queria que você mostrasse, você tem um 13 tatuado no braço, não tem? Um número 13? Tem aqui. Aí, 13, você sabe que 13 é galo, né? Aqui no Brasil, 13 é galo. É trouxa aí. o povo quer saber, Romero, aquele amigo nosso da redação atleticana quer saber, você voltaria ao Brasil para jogar com a camisa do Atlético se tivesse aí uma proposta? O Atlético hoje é treinado por ninguém menos que o Jorge Sampaoli, um dos grandes treinadores argentinos. Bem, o Sampaoli é um grande treinador, a gente tem um respeito muito grande por ele, mas ainda que é argentino, né? E você sabe que os caras entre argentinos se defendem um ao outro, mas faz pouco tempo começou a rodar uma notícia porque chegou num Twitter meu falando que eu tinha a possibilidade de voltar para o Brasil e para jogar no Atlético, mas deixa eu falar que deixa eu falar que se tem um time que eu não chegaria no Brasil é o Atlético. O azar o seu, viu Romero? Só para falar que é certinho, Romero. Nossa, você machucou o coração do Igor agora. Aquele amigo da nossa redação vai rapidinho aqui, ó. Ô, seu Gilbert, seu Igor, muita gente, quer dizer, quase ninguém viu, com exceção da gente que está linkado com o Romero aqui, no intervalo chegou uma pessoa aí, Romero, você tomou a injeção, o que é isso? É o médico do independente? Aqui, aqui tem. Aí chegou o doutor do independente para colocar a vacina da gripe. Gripe, né? Ele veio até a minha casa para colocar essa vacina aqui, assim que tinha que agradecer a ele. Agradeço. Se fosse vacina antirrábica, você é o perro. É, tem que colocar, né? Ô, Romero, agora falando do futebol aí, como é que está o campeonato argentino, a gente tem certeza que está parado, mas você sofreu algum tipo de dificuldade para se readaptar ao futebol da sua terra natal? Ou chegou e jogou a mesma coisa, futebol? Como é que foi isso? Bem, eu cheguei na Argentina já em competição, né? Eu estava jogando para Libertadores, no Cruzeiro, e acho que tínhamos jogado alguns jogos do brasileiro, e aqui na Argentina estava fazendo os primeiros jogos depois da pré-temporada, né? Voltou a começar a temporada aqui na Argentina, porque agora o calendário argentino é igual da Europa. E, a verdade, eu já cheguei num ritmo de futebol, mas com certeza jogar na Argentina de volta, eu lembrei de novo a pegada aqui de futebol, né? Eu consigo, eu acabo os jogos com mais pancada, mais desgastado fisicamente, e com certeza minha readaptação ao futebol argentino não foi muito, foi mais rápido do que eu achava, né? Porque a verdade é que é muito difícil, no Brasil a gente melhora tecnicamente, porque sempre eu falo que o futebol brasileiro é mais técnico, mas aqui na Argentina é mais pegado, e estando jogando na Libertadores, a gente não perde isso, porque a Libertadores dá isso, né? Dá pegada, que a gente sempre fala que o futebol da Libertadores é diferente, então, conseguimos arredatar rapidamente o futebol argentino. Qual que seria, Romero, assim, para a sua posição, se você pudesse descrever, olha, no Brasil, é claro que tem a questão do Mano Meneza, que você jogou durante muito tempo como lateral, mas se você fosse dizer, você consegue pegar na sua posição, fala, olha, no Brasil eu jogava um pouco mais assim, e na Argentina e na Argentina eu estou um pouco mais desse jeito, você consegue descrever de alguma forma isso para a gente, para ter noção, para dar um pouco de, para situar o ouvinte nessa situação sua, por exemplo. bem, na Argentina, vamos falar do Brasil, no Brasil, eu quando jogava de primeiro volante, jogava de primeiro volante, mas um pouco mais adiantado do que a gente joga aqui na Argentina. Aqui na Argentina, os times são de resguardar um pouco mais, fica com dois zagueiros, sempre um lateral e o primeiro volante. Lá no Brasil, eu ficava mais perto de quando a gente estava atacando, no ataque, a gente ficava mais perto da área do rival, mais perto ainda que na Argentina, na Argentina fica um pouco mais atrás, porque o treinador, pelo menos agora o treinador que a gente tem, ele gosta de que sempre fique a linha de atrás mais protegida. E qual você gosta mais, Romero, de jogar? Um pouco mais fixo na marcação, mais atrás, mais preso, ou gosta de sair um pouco mais? Pelo meu futebol, minhas características, eu gosto mais de como a gente jogava no Brasil, porque aí com a minha dinâmica e minha agressividade para recuperar a bola, eu consigo recuperar mais na frente. Sim. Entendeu? Consigo estar mais perto da segunda bola, mais perto de se os caras conseguirem sair de contra-ataque para nós, mais perto para matar a jogada. Em cambio, aqui na Argentina, estando um pouco mais atrás, a gente começa a tirar mais atrás ainda. Não consigo sair a roubar a bola e ser muito agressivo, entendeu? Você começa a defender muito próximo ao seu gol, né, Romero? Você acaba tendo muitas vezes o adversário muito perto da sua área, né? E aí é mais difícil na hora de ser agressivo porque se a gente talvez pode cometer uma falta perto da área, entendeu? Então a gente tem que ficar mais mais reguardado. Romero, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Bacana. O negócio é o seguinte, eu quero saber de você uma coisa aqui, o que tivemos hoje ou você ainda não almoçou? Qual que é o almoço hoje do Romero? Por favor, só para eu ficar com o almoço. Ainda não almocei, vou almoçar daqui a pouco, minha mulher está fazendo, a gente hoje vai comer um guiso argentino. Como é que é isso? Como que é isso aí? É um misto argentino? Guiso, guiso. Ah, guiso. Guiso. Isso, a gente come mais quando está mais perto do inverno, quando começa a fazer mais frio, aí a gente come muito disso aí. É um cozido, né, Romero? É uma carne cozida na panela, não é isso? É, você coloca na panela, coloca purê de tomate, molho, pode colocar arroz ou massa, fideu, e aí coloca batata, batata doce, cebolha, como é que se chama morrão, Lu? Pimentão, né? Pimentão vermelho. Isso deve dar um volume no cocô depois, hein? Aí fica... Fica bom, fica gostoso também. Ficou belo. Deve sair uma maçaroca depois. Tá louco. Só dá aquela borrocada na selite, meu filho. Não, por isso. Por isso que é perto do inverno, né, que come. Agora tira uma dúvida. Começa a sudar, entendeu? Tô louco. Agora tira uma dúvida. Lá na toca, Romero, o Arrascaeta sempre me parava, a gente trocava ideia, né, como eu gosto de falar de pouca coisa de comida, ele falava pra mim que o assado uruguaio é muito melhor que o assado argentino. Ah, é? Você concorda ou não concorda com o Arrascaeta? Ih, rapaz. O Arrascaeta tá de sacanagem, é brincadeira. A gente sempre falava, o chimarrão é argentino, o assado é argentino, eles querem fazer tudo o que o argentino faz. Eu sempre falei, com tudo o respeito, com tudo o respeito a meus amigos uruguaio e a família uruguaia, né? Mas eu sempre falei, Uruguai é um estado da Argentina. Os caras, olham a nossa TV, olham a nossa TV, olham tudo o que a gente faz, tudo, tudo, eles fazem tudo o que a gente não faz. Ô, Romero, e os chilenos, o que você tem a dizer sobre os chilenos também? Bem, a rivalidade com o chileno é mais aí na maior, né? A gente fala, com o uruguai eu tenho uma rivalidade, mas é uma rivalidade de irmão. Sim. Já com o chileno, a gente briga mais. Briga mais, né? A gente tem uma história passada que fala das Ilas Malvinas, então a gente, não quero entrar em detalhes, mas a rivalidade é maior. Eu perguntei por isso mesmo, que no futebol as coisas ficam mais tensas também quando tem um jogo importante contra alguma equipe chilena, né? Agora, pois não, Milton, só queria saber do Romero se lá no futebol houve aquela redução de salário, se houve uma proposta, se o sindicato e os jogadores já estão discutindo uma redução nesse momento de crise financeira também para os clubes da Argentina, se já houve uma conversa nesse sentido, ou se houve até a redução já? Bem, a verdade é que não, a gente não conversou ainda nada com o clube e também não conversou com o sindicato do jogador, mas eu falei com o nosso capitão anteontem e tive uma conversa e também falamos do salário, desse negócio aí, ele falou que acha que que não vai ter uma redução do salário, mas sim, talvez, quando a gente volte, o clube talvez tenha que pagar, fazer o pagamento parcelado, né? Para facilitar o clube também e ajudar eles, mas da redução do salário ainda não falaram. Entendi, quer dizer, há uma ideia de parcelamento, mas não de redução nesse momento, né? É, mas não é nada confirmado, o cara me falou que estão conversando aí, mas ainda não está confirmado isso aí. Entendi. Pois não, Argentina, o pessoal está tudo dentro de casa, como é que está a questão de trabalho aí? Bem, bem, é difícil, né? Eu saí de um bairro muito humilde, né? Que a gente passa muita necessidade, então tenho muitos amigos e eu sei como é que é. e o pessoal fica em casa, sim, mas tem pessoas que trabalham no dia para para jantar, para almoçar, para levar o almoço ou a janta para casa, né? E se não trabalha, não tem. Então, a situação é difícil, todo mundo está ficando em casa, estamos tentando ajudar para sair o mais rápido possível da situação que está passando na Argentina, mas também sabemos que é muito difícil, que acho que não sei quanto tempo mais a gente vai conseguir ficar em casa. A quarentena agora é até o dia 26, mas talvez tenha que estender ainda mais um pouco. então, a gente está tentando ajudar, fazendo canasta básica para o pessoal aí, para o que mais necessita, né? O presidente também está baixando um dinheiro para os caras também que não conseguem trabalhar, pelo menos para ter para comer, né? Mas a situação é muito difícil. Está bem semelhante aqui. E o Abilão, tem encontrado? Sim, sim. Antes, ontem, falei com ele também. Falei com ele, tinha que pedir um vídeo de aniversário para um amigo, mas conversamos direitinho, ele está muito bem, acho que agora ele está no Córdoba, está treinando todo dia, está bem, está bem. Abilão da Salvação. Muito bom, muito bom. O filho dele que está grande, né, Romero? O Anchopito está gigante, né? Nossa, está muito grande, está muito grande. ele, as filhas. O Ávila é uma pessoa muito boa e sempre a gente continua falando, igual que com o Ariel, que está lá no Belo Horizonte. Ontem também estava conversando com o Chino, tudo o pessoal que passou aí pelo Cruzeiro, que a gente também tem ainda uma relação da amistade. Lucas Romero batendo papo com a gente aqui na Rádio 98. Vamos falar da Cláudio Gortep. Você está em casa aí, está acompanhando a nossa live especial com o Lucas Romero, deve estar abusando da sua criatividade para inventar coisa para fazer, né? Ainda bem que nessas horas a gente tem o 4.5G até 10 vezes mais rápido, dá claro, para dar uma força, Eguinho. Pois é, Gilberto, com a internet mais rápida do Brasil, dá para assistir todas as lives, séries, jogar online, acessar as redes sociais e, claro, assistir todo o conteúdo da 98 sem perder nenhuma informação e piada, delega. Sensacional, tanta coisa para fazer que você distrai aí, nem lembra de abrir a geladeira para comer, hein? Ficar naquele guisado lá do Lucas Romero. Opa. Contrato sem sair de casa, acesse claro.com.br ou ligue 08007201234, onde tem claro, tem informação e conteúdo. Claro, você merece o novo. Bom, eu tenho duas perguntas, na verdade, para o Romero. Você vai fazer a pergunta e ele vai responder na volta do break. Então, tá bom. Romero, é o seguinte, a primeira é fácil, ele pode responder até agora. Na Argentina, dá para sentar a bota mais gostoso? O juiz deixa descer a marreta mesmo, diferente aqui no Brasil, o jogador cai, rola no chão, grita, aí é mais gostoso de dar realmente o burraio no adversário? É sim. Mas deixa eu falar uma coisa. seja atacante, volante, o zagueiro, você tem que esperar a volta, tá bom? É, né? Todo mundo apanha. Porque ela vai voltar. É, né? Ela vai voltar. O atacante desse é mais forte que o zagueiro, deixa parar. Ah, isso é bom demais, o futebol assim é bom demais. E a outra pergunta é sobre o Marcelino Moreno, jogador do Lanús, presidente do Lanús, disse que o Atlético acabou fazendo uma sondagem a respeito do jogador, que é um enganche aí, um camisa 10. Eu queria saber se vale a pena mesmo ir atrás do Marcelino Moreno. Ele vai responder depois do intervalo comercial, mas essa aí é covardia, já falou, os argentinos se defendem, hein? Mas daqui a pouco a gente vai ouvir o que tem a dizer sobre o Marcelino Moreno, o Lucas Romero. Rápido intervalo, viu, Romero? Rapidinho, um segundinho só, só pra você dar até uma esquentada aí no seu assado. Não é um assado, né? É um guiso. Guiso. Um guiso. E um guiso. A gente já volta. A gente tá de volta com o 98 Futebol Clube. Hoje, a live especial, nossa entrevista especial é com o Lucas Romero, direto da Argentina, o ex-volante do Cruzeiro. Bate um papo com a gente e tem uma pergunta do Igor Tepe, que foi feita na ida pro intervalo, que ele vai responder agora. Refaça, por favor, a pergunta, Eguinho. Se vale a pena mesmo um atlético investir no Marcelino Moreno, um jogador do Lanús, meia, camisa 10, e qual o perfil de jogo dele, o estilo de jogo do Marcelino? Entendi. Bem, é muito bom jogador. Eu tive uma briga com ele no jogo com o Lanús Independente. É bom que ele já tá acostumado. É, mas o cara foi pra frente. É um jogador driblador, que tem bom passo também. Talvez não é muito rápido, muito dinâmico, mas é bom driblador e bom passador. Muito bom jogador. É melhor do que o Riquelme? Nossa, mas peraí, né? Não. Riquelme só tem um. É, nossa, e não, Riquelme. Riquelme só tem um. Riquelme jogou demais. Esse aí é fera, esse aí é fera. Ô, Romero, e agora que o futebol tá parado, a gente pode dizer que você mudou de profissão, você de jogador de futebol virou do lar. Você é o que cozinha, é o que lava, é o que troca a fralda. Mudou? Como é que tá isso aí? Bem, na cocina me tô levando muito bem, tô melhorando muito, e tô tentando ajudar em casa com a Rufina. Eu não lavo, não lavo a fralda, não troco a fralda, não consigo lavar a roupa ainda, mas tô tentando passar muito tempo com ela. Quando a gente volta a rotina diária, né, a gente fica em casa muito tempo fora, então, ela, eu tô notando que cresce muito rápido, já tá fazendo seis, hoje tá fazendo seis meses, hoje vai começar a comer a... Aqui a gente fala papicha, não sei como é que fala no Brasil. Papinha. Papinha. Então, vai começar a comer a papinha, e eu tô olhando como ela cresce muito rápido, então, tô tentando explicar com ela o tempo tudo possível. Aí na Argentina, concentração, é da mesma forma que aqui, é o mesmo tempo, os clubes têm hotel e tal, ou é diferente, concentra-se menos do que aqui no Brasil? Bem, é a mesma coisa, só que talvez não tem muito jogo como tem no Brasil. Quando a gente joga competência internacional, sim, joga quarta-domingo, quarta-sábado, mas quando não joga, quando joga solto no campeonato argentino, joga um jogo pela semana, né, então, a gente fica menos tempo concentrado, mas sim, a concentração é igual, a gente vai no treino, do treino vai para a concentração, e a concentração já fica até depois do jogo. E tem clubes que têm hotel próprio, no Vélez, a gente tinha, mas independente, não tem. Eles estão fazendo, mas ainda não tem, mas a gente ficava num hotel da 9 de julho, no centro da Argentina. O independente, qual que é o grande rival dele, Romero? Só para a gente situar, porque a gente sabe que a Argentina tem grandes clubes, mas dentro da própria Buenos Aires tem rivalidades muito fortes, né? Bem, o clássico rival é o Racing, o Racing da Vejaneira. E são os estádios que são praticamente vizinhos, não é isso? Um estádio muito próximo do outro? É um quarteirão. Você consegue olhar o estádio do Racing só saindo na porta do Independente. É muito, muito perto. São 100, 200 metros de distância. Está muito perto. O time da rua de cima contra o time da rua de baixo. É, é assim, assim mesmo. E como é que é o dia de clássico aí, você que viveu os clássicos? Romero, E o clássico aí, o assédio da torcida, violência, enfim? Bem, aqui na Argentina tem só a torcida do time local, né? Que faz, que joga em casa. Aí, isso aí, eu acho que tinha que mudar, né? Primeiramente, mudar a mentalidade do torcedor argentino, que tem que melhorar isso aí, porque acho que a gente fala aqui o folclore do futebol, é quando tem a dois torcidas, né? Uma torcendo por seu time, cantando canções em contra do outro time, aí é como a gente gosta de jogar mais. Mas, infelizmente, tem que jogar só com a torcida da casa. O Adrô caiu, me parece que o Adrô caiu, vai reconectar. Deixa eu fazer uma pergunta sobre seleção argentina pro Romero. Tem um dos melhores jogadores do mundo, Romero, o Lionel Messi. Aliás, depois você fala quem joga mais, Messi ou Maradona. Porque o Pelé tá em outro patamar, hein, Romero? É outro patamar. Mas, o que que tá faltando pra seleção argentina? Que a gente brinca aqui, tem essa rivalidade, mas a gente aprecia muito o futebol argentino. A gente é muito fã, eu sou, adoro, cê falou aí do, do Riquelme, grande jogador, vi grandes conquistas do Boca, é, capitaneadas pelo o Riquelme, baita de um jogador. A gente acompanha muito o futebol argentino e, e é, e é muito, muito admirador do futebol argentino. O que que falta pra seleção voltar a conquistar os grandes títulos? Se tem bons jogadores, tem um dos melhores do mundo, tá faltando é o Lucas Romero lá ou o Romero pra melhorar? Com certeza, né? Não, não, a Argentina, como você fala, tem muitos jogadores, tem muitos bons jogadores, é, acho que, que o que faltou pra Argentina foi um pouco de sorte, né? É, tirando o último mundial, anteriormente, no mundial do Brasil e nas outras duas Copas América que a gente jogou, foi finalista. Sim. Infelizmente, não tive sorte, né? Acho que, se a Argentina fazia o gol, as situações que tinha pra fazer gol, era campeão do mundo, no Brasil. e você sabe o que significava isso pra nós, né? Pela rivalidade que temos com o Brasil, eu acho que a rivalidade com o Brasil é porque a gente sempre compite pra ver quem saca mais jogadores, porque os dois times são muito bons. e os dois países saca, eu acho que só os melhores jogadores do mundo estão na Argentina e no Brasil. E, mas acho que falta um pouco de sorte, né? Agora tá na reorganização da seleção, porque tem muitos jogadores que saíram, jogadores novos que estão começando, mas acho que vai se complementar bem para conseguir dar alegria para o povo argentino. E quem é melhor, Maradona ou Lionel Messi? Ih, rapaz! Bem, na atualidade eu vi jogar Messi, né? Quando Maradona tava acabando de jogar futebol, tava nascendo e Maradona já tava quase parando de jogar. Eu vi muitos vídeos de Maradona, né? Sim! E, mas, pelo que eu vi, hoje, Messi, para mim, é o melhor do mundo. Melhor do que o Casares? Mas Maradona, mas Maradona foi quem trouxe mais alegria para o povo argentino. É verdade. E deixa eu falar uma coisa, Maradona é mais grande que Pelé. Ah, não, não, aí não, aí você forçou. Com tudo, com tudo respeito ao povo brasileiro. Não, não, não. E a Pelé também, eu acho, também vi vídeos de Pelé, não muitos, mas vi, foi um grande jogador, mas deixa eu falar uma coisa que fala Maradona. Aconteceu com ele, né? Fala que estava Maradona e o Pelé no mesmo avião. Certo. Acho que indo para Arábia, para Catar, não sei, para onde estavam indo juntos. E Maradona estava com a filha e todo mundo que subia pedia foto para Maradona, pedia fazer um autógrafo para Maradona. E aí a menina falou, pai, por que ninguém pede para e Maradona falou, filha, todo mundo acha que ele é minha segurança, falou Maradona. Não, 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 não. seguradinha. Não, quem é? Maradona na fila do pão, velho. Aí nem começou a sepular. Olha, como eu fui citado, eu quero só dizer uma coisa para você, Lucas Romero. Fala, Pelé. O negócio é o seguinte, o hat trick, quem faz três gols na partida, eu estava fazendo uma análise agora que o Messi tem 46, o Cristiano Ronaldo tem na faixa de 48 e 52, em 50. eu, na minha carreira inteira, fiz 98, né? E diz para o Maradona o seguinte aqui, uma partida só, numa Copa do Mundo com 17 anos, aí a gente conversa. Ah, não, não, eu sabia que isso ia longe demais, eu sabia que era longe demais. Eu acho que cada um na sua época foram os melhores. Pelé, depois Maradona, hoje Messi, com certeza mais para frente, quando Messi e Cristiano Ronaldo pararam de jogar, o sucessor deles é Neymar, com certeza. Só falta, acho que Neymar é um grande jogador que ainda pode dar mais ainda, se eles se enfocarem só no futebol, tem muito pela frente para ganhar. Bom, que legal você falar isso, falar do Neymar, é isso que você acha que falta? Porque você também é jogador, você sabe a diferença que faz esse foco na carreira, é o, para o Neymar ser talvez um melhor jogador do mundo, é claro que você colocou a condição de Messi, Cristiano Ronaldo, passarem pelas suas melhores fases, o que falta ao Neymar é exatamente isso, é deixar o resto de lado e jogar bola, é menos conversa, menos, sei lá, rede social, menos polêmica e jogar a bola que ele sabe jogar, vai lhe bastar, Romero, para ganhar, para ser um, esse jogador que chega a conquistar um título de melhor do mundo, um troféu de melhor do mundo? com certeza, quando ele se enfocou no Barcelona, foi o melhor, ainda tinha a companhia do Messi e de Suárez, né, mas, o que o Neymar fazia, não tinha, não tinha quem, quem conseguia parar ele, entendeu, eu acho que se ele se enfocasse como foi no Barcelona, só no futebol, vai ser o melhor, por quê? Porque eu acho que Cristiano é um bom jogador, mas ele trabalha muito, trabalha muito para fazer o que faz, né, mas Messi e Neymar faz naturalmente, ainda, se o que eles fazem naturalmente, continua agregando um pouco de trabalho e de foco, não tem como parar eles, e como que o Romero pararia, é do meio para cima ou do meio para baixo? Romero, é difícil, Pedro, Romero, FIFA ou PES? FIFA, 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 aí Gil, está no jeito para o Romero dar um couro no camarão. Romero, nós temos aqui na Rádio 98 um programa de games que de segunda a sexta, de duas às três da tarde, fala única e exclusivamente desse universo maravilhoso dos videogames. E nós temos aqui um craque do futebol virtual, um craque do FIFA, que é o nosso querido Tiago Camarão, torcedor, torcedor do Flamengo, ele fala que ele é imbatível, ninguém é capaz de destroná-lo no FIFA. Você toparia um dia desses ainda em período de quarentena, você aí em casa, encarar o nosso melhor do mundo no FIFA? Vou jogar, só deixa falar para o cara que me putebol e pegado. Isso, não, ele também é muita conversa, ele é muita conversa, ele fala um monte também, não joga nada. Quem não fique bravo, eu desço, eu desço aí. Maravilha. Essa bota minha união. Então, nossa produção vai combinar. Vamos jogar, vamos jogar. Eu jogo com meus irmãos, meus amigos, mas nós somos muito bons assim. Não, mas ele também não é não, a gente só dá uma moralzinha para ele, não, não é não. A gente só, a gente só, como vocês argentinos, a gente só, é, defende o amigo aqui. É, é. Ô, meu querido Igor Tepe, fala agora da Facilita Brasil, Gil e Guinho. Vamos lá, Gil, porque a galera que tem com excesso de pontos na carteira, filhão, dá mole não, às vezes você tomou uma multa equivocada aí, né, de forma injusta, e você tem direito à defesa sim, então, procure a Facilita Brasil, que a Facilita vai protocolar o recurso e divide tudo em até doze vezes para você. Acessa aí, facilitabrasil.com, ou então, tome nota do WhatsApp da Facilita Brasil, é o nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco, nove nove quatro cinco dois cinquenta zero cinco, o site é o Facilita Brasil, ponto com. Mas uma pergunta para o Romero, para a gente ir para o intervalo, e voltaremos com o último bloco, que está legal demais, e o Romero, torcida do Cruzeiro, muito feliz com a sua participação aqui, todo mundo pedindo a sua volta, está uma loucura total aqui nas redes sociais, muito legal. os nossos amigos que estão em casa, podem fazer a pergunta, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas bem curtinho mesmo, e voltar para o último bloco com o Romero, por favor. Milton. para a gente fazer. Não, não, nós vamos mudar. Eu achei, eu achei que você fosse soltar uma, não, você vai mudar um vídeo. Não, você faz a pergunta e na volta ele responde. O Romero está em casa lá. Não, tudo bem, eu vou falar assim, como é que os argentinos olham para o futebol brasileiro? Quando você vai ter um jogo entre, entre clubes, o cara fala assim, a gente pensa assim, nós vamos jogar com o argentino, é difícil, é complicado jogar contra o argentino. E como é que os argentinos pensam com relação, quando vai jogar com os brasileiros? Boa, Intervalo. Boa, intervalo, já já ele fala, já já ele fala, responde, eu já consegui imaginar aqui, você consegue imaginar também, né Milton? Não. Não? Você também, imaginar alguma coisa é algo além, né? 98 Futebol Clube. De volta, de volta. É o 98 Futebol Clube, hoje batendo um papo com o Lucas Romero. Oi, Gortep, sexta-feira merece um almoço especial. Que tal um steak Angus, direto da parrilha do Baixo Lutz, aí na sua casa, hein? Nossa, ela é bom demais, viu Gilberto? Especial, né? Não, o Baixo Lutz é outro restaurante que tá salvando a vida da galera na quarentena, viu? O chefe, o Gael Paim, inclusive preparou um cardápio especial pra delivery. Moçada, pode procurar aí a galera do Baixo Lutz, porque tem pratos a partir de 17 reais. Que maravilha, hein? Preço muito bom. E como sextou, claro, dá pra pedir uma cervejinha ou um vinho pra acompanhar, hein? O Baixo Lutz está aberto de terça a domingo na sua casa. Peça pelo iFood ou o Rappi, não é isso, Guinho? É, saudade de ir lá do Baixo Lutz, agora eu posso matar pedindo lá em casa. Quer descobrir mais produtos e serviços que tem colaborado pra todo mundo ficar em casa? Então corra pro Instagram, dá noventa e oito, que é o arroba rádio noventa e oito oficial. Confira os posts da Quarentena do Bem e vamos todo mundo dar moral pra essa galera, né, Gilberto? É claro, é isso. Falou e disse, Gortep. Ô, Miltão, você não consegue imaginar o que pensam os argentinos sobre o futebol brasileiro, mas o Lucas Romero vai te responder a pergunta que você fez na ida pro intervalo, né, Romero? Bem, eu sei que o brasileiro respeita muito o argentino e o argentino também respeita muito o brasileiro. A gente sabe que quando vai jogar no Brasil, contra o argentino, né, quando vai jogar contra um time brasileiro, sabe que vai sofrer, que são jogadores que são rápidos, que são técnicamente bons, mas que não gosta do futebol pegado, né? Então, o argentino tenta fazer o jogo mais lento, fazer mais falta para não deixar o jogador brasileiro crescer na partida. Mas, acho que o respeito é dos dois lados, assim como o brasileiro respeita o argentino, o argentino também, mas o argentino sempre tenta fazer o jogo mais agressivo para que o brasileiro não cresça na velocidade da partida. Da qualidade. Vocês sentem que essa, aqui a gente chama de catimba, que é essa provocação, que isso mexe com o emocional, com o psicológico do jogador brasileiro. Vocês têm isso meio que em mente? Olha, quando a gente começa a provocar, eles sentem aí o futebol não entra, o futebol não encaixa dos times brasileiros. Vocês conseguem sentir isso? Bem, eu não sei se é bom ou não é ruim o que eu vou falar, mas acho que o jogador argentino já é catimbero pela natureza, né? E com certeza a gente consegue tirar os jogadores com isso aí. Eu assistindo jogos de equipes argentinas contra a equipe brasileira, ou mesmo eu jogando lá também, sentia isso aí, que o brasileiro, a gente conseguia entrar rapidamente na cabeça dele e tirar do jogo. Eu acho que o futebol argentino tenta fazer, o jogador argentino tenta fazer quando joga contra um rival brasileiro. Mas, temos que falar também que o futebol brasileiro cresceu muito e melhorou muito nesse aspecto nesses últimos anos, por isso também conseguiu ganhar títulos na Libertadores como Grêmio e o último título que ganhou o Flamengo, né? Acho que nesse aspecto o brasileiro melhorou muito. Eu mesmo também jogando com cruzeiro na Libertadores, eu sentia como o nosso time também melhorava nesse aspecto também. Também o treinador humano, né? Era um treinador muito inteligente que trabalhava muito sobre o outro rival. então, acho que o equipe melhorou muito essa parte da cabeça. Ou seja, um pula piratinha aí na Argentina é coisa pouca. Agora, se você dá um no brasileiro aí, um abraço, né? Ô, ô, ô. Aqui, tem uma coisa que o Adrualdo pode, ele acompanha. Olha a Rufina aí, ó. Olha aí, a garotinha dele, que coisa linda. Quando nós estávamos na Argentina e eu e a Adrualdo, foi cruzeiro e boca, né, Adrualdo? A gente, eu estava observando os meninos jogando a camisa do cruzeirão cabuloso, olha lá, que lindo. E a criançada jogando, mas entrava rapando. O pau quebrava. Não, o pau quebrava. Eu falei, gente, o que é isso ali, Adrualdo? Na verdade, foi contra o Huracan, Milton. Foi contra o Huracan. Foi, né? Foi cruzeiro e Huracan. Antes do jogo, os meninos brincando ali, Romero, perto da arquibancada, e o pau cantando a flor. Detalhe, os meninos, o quanto menor a criança, mais pancada é a distribuída. Bem, bem, sim, a gente, eu tenho meu sobrinho que tem, vai fazer agora em maio, três anos, né? O Ciro, o filho de meu irmão Gastão. e a verdade é que já desde pequeno, a gente, ele estava aqui no parque da minha casa o outro dia, aqui, jogando na grama, e eu já também, já descia nele para ele saber como que tem que chegar nos caras, né? Eu falava, vai, que não sou pai. Ele ia e já pegava na bola, pegava no pé, pegava no tornozelo. Desde pequeno, a gente jogando na rua, jogando em casa, jogando com amigos, tenta jogar firme, porque o futebol não sou assim, a verdade é que é assim. Muito bom, Romero, a gente está chegando ao final, parabéns, obrigado pela gentileza de falar com a gente, parabéns pela filhinha também, linda, linda, linda. Muita saúde para vocês, muita felicidade para a família aí. Amém. Que a gente saia logo desse período ruim, né? E que o nosso futebol volte logo aí na Argentina também. Muito legal falar com você, a torcida do Cruzeiro está encantado aqui com a sua participação. Obrigado, viu? Valeu, amigo, por atender a gente, ser tão gentil com o 98 Futebol Clube como você sempre foi. Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, foi um prazer estar aqui falando com vocês, a verdade é que a gente tem muita saudade do Belo Horizonte, do pessoal que sempre me abraçou e me tratou muito bem lá no Brasil. Deixa para mandar um grande abraço para o torcedor crucerense também, para o Cruzeiro, para os jogadores que hoje estão no Cruzeiro, dá muita força e falar para eles que com certeza vão trabalhar muito para voltar a colocar o Cruzeiro onde ele merece. e deixa eu fazer um pedido especial agora para o Cruzeiro e para o Cruzeiro também, manda duas camisas novas para nós, a gente está esperando, queremos as camisas com o número 29 para a Rufina e para mim também, por favor. Está feito. Boa. Isso é comigo. E quando vocês vêm para a Argentina, aqui tem um amigo e pode vir quando quiser, vamos comer um bom assado. Opa, aí sim. Maravilha. Só não chama o Padreco, senão ele leva a família toda. Café e o doutor de leite para você comer o doutor de brasileiro para você variar o paladar aí, viu? Também, também, pode entrar, Cê. Boa, muito bom. Lucas Romero, um abração, tudo de bom para você e para a família. Um abraço para vocês também. Muito bom, que legal, nossa live especial de hoje.